O Javier é uma lembrança que não vai se apagar nunca no Carnaval do Estado de Fico Santo. Até porque o Javier foi um dos percussores na avenida, aqui no Carnaval do Estado de Fico Santo. Ele, com o papo do lado, com a Jota, com os primeiros intérpretes na avenida aqui no Estado de Fico Santo que eu conheci. É uma lacuna que deixa, mas ao mesmo tempo ela jamais será preenchida, esse sentimento.